Quem me acompanha no Instagram, TikTok e Twitter sabe o quanto eu tava empolgado pra assistir Abigail. E assim, a gente tá super acostumado com histórias de vampiros. Temos True Blood, Buffy, The Vampire Diaries, A Saga Crepúsculo, diversos outros filmes e séries de vampiros. E a própria Universal lançou no passado, Ranfield, e também A Última Viagem de Demeter. Dois filmes que eu tenho vídeo aqui no canal, se você não viu, veja. E ano retrasado tivemos Convite Maldito, que foi bem questionável sobre As Noivas do Drácula, e também a série Entrevista com Vampiro, que foi um enorme sucesso, aclamadíssima. Tenho vontade de assistir, quando chegar na Prime Video, dar e play. E o ponto que eu quero chegar, é que todo ano a gente tem alguma adaptação de algo de vampiro. Tanto que esse ano, lá pro final do ano, a gente vai ter a nova adaptação de Nosferatu. E também estou empolgado pra assistir, parece que vai ser muito bom. Porém fica aquele questionamento, como se inova dentro de um gênero que, basicamente, tem ali um filme todo ano sendo lançado. E a Abigail vem pra fazer isso, porque eles trazem uma vampirinha bailarina num filme que é mega divertido. Você começa assistindo, pensando que você vai receber algo, e depois você recebe algo totalmente oposto. Mas a cartada na manga desse filme é que ele consegue te deixar entretido e satisfeito no final das contas. E hoje eu quero falar sobre Abigail sem spoilers. E depois eu vou fazer um vídeo com spoilers, pra gente falar um pouquinho mais sobre o desenrolar de alguns personagens, comentar um pouco melhor sobre o final. Então vai ter um vídeo, vai sair no sábado muito provavelmente. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, já deixa o like, que ajuda muito esse amigão aqui, por favor. Ajuda muito mesmo. Então clica no botão do like, comenta lá embaixo se vocês vão assistir. O comentário é muito importante, então cada comentário vale muito aqui pro vídeo, o que ajuda no engajamento. Então coloca lá se você está com expectativa alta pra ver o filme. E me segue aqui pra mais conteúdo de séries de filmes, que eu sempre trago vídeos sobre as novidades, que vocês vão gostar. Eu já começo esse vídeo dizendo que Abigail é uma comédia de terror tão bem escrita, que até mesmo os mais pessimistas vão ali dar uma gargalhada. Já que os diretores de Pânico 6 e Pânico 5, Casamento Sangrento, Matthew Bettinelli e o Tyler Gallagher, combinam muito bem a vibe de terror com a vibe de mistério investigativo, já que a gente tem algumas mortes inexplicáveis no começo e só depois acabam descobrindo o porquê as mortes aconteceram e quem matou. E juntam tudo isso com um tom cômico bem pontual, que acontece por conta de tiradas rápidas, principalmente da Katherine Newton, e também por conta de algumas situações absurdas, que eu falo da melhor maneira possível, não são ruins. São absurdas e exageradas, mas não são ruins, são muito divertidas. É como se eles pegassem o que deu certo em Casamento Sangrento, jogassem aqui, pegassem o que deu certo em Pânico, jogassem aqui e colocassem uma pitadinha de humor em tudo. Pra criar um jogo de gato e rato muito sangrento, mas ao mesmo tempo muito hilariante e muito envolvente. E ó, eu vou já deixar claro aqui pra vocês, assistam esse filme prestando atenção, porque tem cena que vocês vão lembrar de Pânico 6, a blusinha da Melissa Barreira no último ato, para essa blusa da Sam, Pânico 6. O filme também é repleto de cenas que lembram Casamento Sangrento, o filme é repleto de cenas que lembram Pânico 5. Gente, assistam o filme prestando atenção, principalmente se você já conhece outros trabalhos dessa dupla de diretores, que é a Radio Silence, porque realmente eles colocaram muitas referências de coisas que eles já fizeram antes. E a trama do filme começa com uma evasão domiciliar, onde o grupo de criminosos ali precisa sequestrar a Abigail. Eles sabem que ela é filha de um homem muito rico, mas eles não sabem muito bem que homem é esse. Só que eles estão prontos pra pedir um resgate milionário pela filha dele. Se eles cumprirem a missão que é dada pelo líder do grupo Lambert, que é interpretado por o Giancaro Espósito, que informa pra eles que eles devem manter a Abigail dentro de uma antiga mansão por 24 horas. O grande problema é que nenhum desses criminosos se conhecem, então acaba que no final das contas, pra eles manterem o anonimato, se algum deles foi capturado, eles não podem dar os seus nomes verdadeiros, não podem falar das suas histórias. Então cada um deles ganha um pseudônimo, e não conversa muito um com o outro. A Melissa Barreira vive a Joey, que fica responsável por cuidar da Abigail. O Dan Steeves é o Frank, que sempre tá pronto pra montar as melhores táticas. A Catherine Newton interpreta a Sammy, que é a hacker do grupo. Também temos o Peter, que é o Brutamontes do grupo. E aliás, o Peter e a Sammy entregam as melhores situações cômicas. Eu ria incondicionalmente quando os dois estavam na tela, porque, gente, era cada situação que você dava uma risada. A Catherine também falava cada coisa que você ficava, meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Eu adoro os papéis da Catherine, pra mim ela sempre é rosa, até compensou o filme Nellis da Frank Stein, que não foi um dos melhores, eu fiquei bem chateada por isso. E completando o grupo aí de criminosos, temos os personagens mais fracos, no caso, o ex-militar Rickles, que, sinceramente, é bem desinteressante. Ele até serve aqui no filme como um interesse amoroso da Joey, da personagem da Melissa, mas, gente, ele e a Melissa não tem química alguma. E a história do personagem também não tem muito desenvolvimento, fica sempre em segundo plano. É um personagem que aparece ali só pra ser mais um. Nada mais que isso. E pra fechar o grupo, a gente tem o motorista de fuga, que é o Dean. Ele é o personagem mais exagerado daqui. A forma com que ele falava me incomodava, porque não era uma forma normal de falar, parecia que ele tava drogadão, assim, falando. Só que eu fiquei muito feliz em ver o Angus Claudio no seu último papel. Ele era um ator tão promissor e ele faleceu tão cedo. Nossa, me deu ali um aperto no coração de ver ele nesse último papel. E eu gostei muito que no final do filme eles dedicaram, né, o filme pro Angus. Então, foi um final legal que trouxe aí até uma salva de palmas de todo o cinema no final. Então, foi um momento legal. Mas dá aquele apertinho no coração, né, de você ver as cenas dele e ficar pensando, puta merda, tadinho, ele foi tão cedo, né. E os roteiristas Guy Buzzack e Stephen Shield utilizam todos os personagens daqui ao máximo, mesmo que eles tenham limitações com esses personagens. Porque eles não podem colocar muita backstory, já que a gente sabe que os personagens não podem se comprometer. Então, eles não podem colocar muitas informações, os personagens não podem dialogar muito sobre suas vidas pessoais. Apesar que a Joy da Melissa Barreira acaba meio que identificando, é, quem são os personagens só de olhar pra eles, então, é um momento do filme que a gente entende pelo menos um pouquinho sobre cada um. Só que assim, a relação de todos eles acontece aqui no filme de uma forma tão orgânica, graças ao elenco, porque o elenco é tão bem escalado, que cada um tem química com o outro e essa química funciona bem. E é por conta dessa química que a história do filme, que é básica, sinceramente, não é uma história complexa, funciona tão bem. Até porque a gente tem aqui a revelação no começo de que a Abigail é uma vampira, e logo depois da revelação a gente vê que ela começa a perseguir suas vítimas, e essas vítimas tentam matar a Abigail a qualquer custo pra sobreviver. E isso é basicamente a trama do filme todo. Tipo assim, não tem muito o que desenrolar além disso. Só que é divertido você acompanhar isso. Quando o filme foi anunciado, ele foi meio que colocado ali como um filme sobre a filha do Drácula. Então quem tá cronicamente online já sabia que o filme seria sobre a filha do Drácula. Não foi uma surpresa. Só que o grande ponto forte aqui da história é que ela consegue ser muito bem desenrolada pelos diretores, e os roteiristas também conseguiram tornar o roteiro divertido. As mortes, por exemplo, até são previsíveis pros fãs de Slash, porque a gente já sabe um a um quem vai morrer a ordem certinha. Só que o grande lance aqui é que a execução das cenas são muito boas, os sustos são muito bons. E as mortes são exageradas, mas elas se tornam melhores por conta desses exageros, como por exemplo algumas explosões, que até lembram o Casamento Sangrento. E acaba que é muito animador você assistir algo que você não precisa usar totalmente seu cérebro pra você entender o que tá rolando. Você só pode sentar ali na poltrona do cinema e curtir o filme. Porque esse é um daqueles filmes explodindo e seja bem sangrento, principalmente O Último Ato, ainda assim é um filme Comfort, que você vai assistir inúmeras vezes depois de você assistir no cinema, você vai assistir em casa, depois você vai assistir com a família, pode assistir com os amigos. A história consegue ser leve e despretensiosa, mesmo que tenha situações brutais. E temos também outras cenas que até suavizam o filme, como por exemplo Abigail dançando balé enquanto persegue as vítimas, ou até mesmo voando. E claro, sendo muito sarcástica, tipo assim, eu preciso dar uma salva de palmas pro ótimo trabalho da talentosíssima, Alicia Weir, que vive a Abigail aqui. Ela é uma criança que tem muito talento e ela já tinha interpretado a Matilda lá no musical da Netflix. E ela vai ter uma longa carreira aí pela frente, porque ela merece. Ela consegue entregar o necessário e ela faz o banho de sangue aqui do filme se tornar ainda melhor. Sendo que o filme ainda encontra uma bússola emocional graças à relação que a Abigail cria com a Joey. Relação essa que é estranhíssima, mas funciona bem. A gente entende um pouco como as duas compartilham sentimentos parecidos, mesmo que sejam bem diferentes uma da outra. A Melissa consegue trazer toda uma energia maternal que funciona bem na tela e ela também consegue ser uma fodona beresca e arremessada várias vezes, mas nunca perde a pose. E, aliás, eu também preciso comentar que o Dan Stevens compartilha ali o último ato com ela. É um destaque positivo. Os dois entregam um final muito gratificante juntos. Sem contar que eu não mencionei ainda, mas a direção de arte aqui do filme é belíssima. Eles conseguiram fazer o design da mansão se tornar bem amplo e também conseguiram explorar essa mansão da melhor forma possível. Nunca deixando a gente entediado, porque o filme se passa sempre em um único lugar, que é a mansão. Mas todos os ambientes são bem explorados, criando cenas sempre muito dinâmicas. E cenas muito sangrentas, né? Haja sangue no último ato. E esse sangue também foi bem atrelado à maquiagem dos vampiros. Gente, os vampiros aqui são ótimos. Parece até uma homenagem para os vampiros clássicos, então eu gostei demais. E só para concluir, achei a Big Gay uma farofa muito divertida. Consegui me entreter, consegui curtir ali com os amigos que estavam do meu lado enquanto a gente assistia. A gente dava risada juntos, a gente olhava um para o outro enquanto a gente estava assistindo. Então foi um filme ótimo para assistir com os amigos. E eu já quero ver de novo, eu não estou zoando. Realmente eu curti o que eu vi. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir a Big Gay. Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloque o vampirinho nos comentários. Clica no like também, que é muito importante. Se inscreve aqui para mais conteúdos. Eu fico por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo com spoilers, no sábado. Tchau.